Rapaz, infelizmente, foram diversos, mas diversos acidentes graves em poucas horas na cidade de Londrina nesse final de semana. Nesta mesma 10 de dezembro, um outro acidente foi registrado e mais movimentação do pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Nesse caso, foi a colisão entre dois veículos. O acidente aconteceu na avenida 10 de dezembro, próximo à entrada do Jardim Pisa. O veículo Gol, conduzido pelo senhor José Carlos Pereira, acabou batendo na traseira do Fiat Prêmio, que era conduzido pela senhora Iracema Lacerda. Cabo Sérgio, aparentemente o Fiat Prêmio estava parado no farol quando o Gol bateu na traseira. Segundo as informações da condutora desse auto, ela estava parada no semáforo lá em uma colisão traseira, ocorrendo os ferimentos nos condutores e nas passageiras do auto que colidiam na traseira desse veículo. Os passageiros que acabaram tendo ferimentos eram passageiros do Gol? Era passageiro do Gol, só que colidiam na traseira do outro. A senhora, a esposa do senhor José Carlos Pereira e o filho dele de 12 anos, apesar da colisão ali, não tiveram ferimentos graves? É, foi uma colisão de baixo impacto, ferimentos leves, foi estabilizada pela nossa equipe, conduzido para o hospital essas duas vítimas. Já os dois motoristas não tiveram ferimentos? É, sem ferimentos aparentes, estavam conscientes e orientados. Dá para ver bem nas imagens aí que realmente a batida foi forte, né?